Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher E depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar em os braços que nem um pedaço do meu pobre ser Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher E depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar em os braços que nem um pedaço do meu pobre ser Há pessoas com nervos de aço, sem sangue na veia e sem coração Eu não sei se passando o que passo, talvez não me venha qualquer reação Eu não sei o que trago no peito, se é ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor Há pessoas com nervos de aço, sem sangue na veia e sem coração Eu não sei se passando o que passo, talvez não me venha qualquer reação Eu não sei o que trago no peito, se é ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor